Com as ameaças que vem sofrendo na internet, uma médica do interior do estado deixou de trabalhar por medo. Os ataques começaram depois da postagem de um deputado estadual criticando essa profissional. E foi o vídeo gravado pelo deputado Ricardo Arruda. Nele, o político afirma que uma médica que trabalha na área da saúde na cidade de Paraíso do Norte estaria se recusando a receitar hidroxicloroquina para pacientes com sintomas de covid. Estaria fazendo isso por motivos políticos. Eu acho que por questões ideológicas, como está acontecendo no Brasil inteiro, muita gente tem morrido porque eles não dão o tratamento precoce utilizando a hidroxicloroquina e a citromicina. Ainda de acordo com ele, já existem pesquisas que comprovam a eficácia da hidroxicloroquina e que não receitar o medicamento pode ser motivo de processos judiciais em caso de morte de um paciente. No futuro, a verdade vai aparecer. E quem não deu esse remédio e perdeu o paciente, acabou vindo a óbito, a família poderá e deverá processar criminalmente quem não atendeu devidamente o seu ente querido. Nas redes sociais do deputado, mensagens contra a médica foram postadas por seguidores. Um deles chega a dizer que se alguém perder um parente por causa disso, deveria matar a médica. A médica citada estaria trabalhando em um posto de saúde voltado ao atendimento a pessoas com sintomas da Covid-19 em Paraíso do Norte. Nós entramos em contato com a prefeitura do município e fomos informados que uma denúncia deverá ser apresentada ao Ministério Público contra os ataques feitos à profissional. Já estamos na justiça para a retirada e também retratação dele. Além de responsabilizá-lo criminalmente e civilmente por tudo o que ele fez contra ela. Ela está muito avalada, assim como os pais dela, a filha dela, eles estão muito avalados. Ela está com medo, com medo, com verdadeiro receio de alguém que ouviu isso tudo e que acha que ela é uma verdadeira assassina, como ele coloca no vídeo, tentar tomar alguma medida contra ela. Ela está com muito receio de trabalhar, de sair de casa. Também por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina do Paraná defendeu a autonomia do médico e do paciente. Hoje, repudiou qualquer ato que vá contra essa autonomia e afirmou que tomará providências para garantir a segurança e a liberdade no exercício da medicina. Em nota, o deputado Ricardo Arruda justifica os ataques ao afirmar que recebeu denúncias de pacientes que reclamaram que a médica estaria prescrevendo remédios para a gripe e não o chamado tratamento precoce para a Covid, que inclui a cloroquina. Para ele, essa postura é meramente ideológica.